Música Bom, bem, estamos de volta com o Educadora Entrevista Estou recebendo aqui na primeira parte agora, como disse anteriormente, o Roberto Carlos Nardi Popularzinho da Gráfica, que é o presidente da comissão organizadora da 28ª Festa Gastronômica e Cultural de San Genaro Mudou o nome, né? Difícil a gente se chamar Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro Então Zinho é o presidente da comissão organizadora E o Matássio já foi presidente em outras épocas, né? Mas está acompanhando aí, está ajudando aí na coordenação deste evento Primeiramente, Zinho, obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço, está aqui presente, né? Para falar um pouco da festa, né? Que está com os preparativos aí, está tudo bem encaminhado E aí, Matássio? Obrigado pela presença mais uma vez Obrigado, Educadora, pelo convite, pelo espaço que vocês abrem anualmente para a festa, né? Para divulgação, para mostrar o trabalho de todas as entidades Bom dia a todos que estão nos ouvindo E obrigado, viu, Claré, pelo convite Bom, vamos começar aí, muita gente ainda não sabe Porque pouco foi divulgado até agora na San Genaro Que vocês ainda estão em fase de fechamento De uma porção de questões aí A festa vai acontecer de quando a quando, Zinho? A festa sempre nas duas primeiras semanas, no meio de setembro, né? De 6, 7 e 8 Primeiro final de semana Segundo final de semana, 13, 14 e 15 Quer dizer que são seis dias esse ano? Seis dias, né? Esse ano é seis dias Sempre aproveita, tem um ano que pega o feriado aí Que no ano passado pegou o dia sete na sexta Aproxima a quinta Esse ano, como cai no sábado, vai ser seis dias mesmo Bem, quem está a entidade organizadora esse ano da San Genaro É o Lar de São Vicente de Paulo, né? E você está aí representando o presidente, né? O Dirceu Marinheiro Por senão é seu sogro, né? Um abraço para ele E como é que estão aí os preparativos? Como eu te falei anteriormente aqui Eu fui convidado pelo Lar de São Vicente Foi uma entidade que nunca Ela foi sempre convidada É o primeiro ano que ela é promotora do evento, né? Aí o Sr. Dirceu veio, fez esse convite Pra mim eu aceitei Eu falei, vou fazer uma doação, sim E montei a minha equipe Estamos trabalhando aí, está dando tudo certo É, como todas as entidades Pouca gente, né? Pra trabalhar, né? Pra vestir a camisa E eu falei pra eles que Como ele já tem a fogaça Que é um prato Principal Principal da festa A bebida Como é um adicional esse ano Então eu estou montando essa equipe Pra dar um suporte pra eles E está bem caminhado, tá? Graças a Deus está dando tudo certo E qual que é a diferença? De coordenar uma festa dessa E coordenar uma equipe Vamos lá na sua empresa Diferente, né? É, bem diferente Você vai ter uma experiência como empresário Sucedida? Tem, tem sim Mas a responsabilidade é outra Envolve muitas pessoas aí Mas a equipe A família San Genaro ali Tem pessoas aí Que está do meu lado Estão dando um suporte bacana Passei a conhecer bem a festa Através até do Mataski Que é um parceirão meu Um amigão aí Que está me dando um suporte grande Porque eu conheço a festa Mas Estar dentro, trabalhando É a primeira vez Então Eu só tenho a agradecer Ao meu time aí Que está junto comigo Nos detalhes aí Bem, Elzinho Em relação aos anos anteriores Vamos dizer Em relação ao ano passado Que sempre a gente brinca Naquela Do Do Jacomo Filippucci A festa deste ano Tem que ser melhor Que a do ano passado E pior Que a do próximo ano O que vai O que vai ter de diferente Este ano? Está nos mesmos moldes Assim Né? Temos de novidade Este ano Que eu posso até Foi o primeiro convite Que eu tive Fui Fui bem recebido Que foi o Padre Buccião Que ele está Falando um pouco Da riqueza Da imigração italiana Né? Que ele vai falar Neste evento Ele vai ter Um espaço Na festa Que ele vai falar É... Claro Ele vai preparar material Para esse evento Né? Vai estar divulgando Com material E vai falar Da riqueza Da imigração italiana Para o nosso país E com isso também Fazendo convite Para a população Né? Para as pessoas Né? Até para Para o pessoal da região Que vira a festa Conhecer A faculdade Claretiana Aqui de Badatais Certo Quer dizer que Essa é uma das únicas Novidades O número de entidades Aumentou em relação Ano passado? Diminuiu? Não Está ao mesmo número Seis entidades Né? Que é Larção Vicente de Paulo Loja Maçônica Amor e União Cavaleiros de Aço Rotary Club E Lions Parece que a PAI Voltou também Lions e o Lar E tem o Lar E a PAI também E a PAI Verdade A PAI Que está aqui do meu lado A PAI ficou um tempo Sem participar Né Matar Você que é o presidente Lá né? É isso Nós somos No ano passado Como a paróquia saiu A PAI Acabou acertando De ficar no lugar Da paróquia De promover O prato Ano passado Para não Ter prejuízo Para a festa E esse ano Nós estamos continuando A PAI vai continuar Mantendo O mesmo padrão Mantendo A festa Com o promotor Então a gente está Participando A PAI continua Na festa Quer dizer Quem vai ser promotor O ano que vem? A PAI? Então A PAI está Está candidata Sim Porque existe Todo um estatuto Para ser seguido Dentro das entidades Promotoras Então a PAI está Participando E isso aí deve ser Decidido logo Depois da festa Se fica a PAI Ou se dá a sequência Anterior A gente ainda Não sabe Do que vai ser Resolvido Pelo conselho A gente conversava Antes do programa Eu sei que você Não tem a grade Toda fechada Mas é sempre A gente já Divulgar alguns nomes Porque isso também Acaba sendo um atrativo Para as pessoas Que estão vendo Estão assistindo Já para ficar Se programando Para participar Da festa Já a grade De shows Como é que está? Ô Clare A grade de shows Está praticamente fechada Eu estou esperando Respostas só de duas De dois Eventos Para a gente acabar De fechar um Sábado à tarde E um domingo À noite O que aconteceu Que a gente O Zinho O Zinho pediu Para que a gente Desse uma Uma força Nessa parte E uma remodelada Em tudo Fazer um Um show legal Diferente e tal Lógico que não dá Para Para Mudar 100% Mas vai estar Muito legal A grade Esse ano Por exemplo Na sexta-feira Na abertura Tem uma banda Que muita gente Falou para mim Que podia trazer ela Toca muito Em Caldas Novas Até a Rícia A Marta Me ligou Deixou o contato E eu acabei conseguindo Conversar com eles Chama Brasil 2000 Eles vão vir Na sexta-feira Na abertura Muito legal Vão vir No sábado à noite Vai vir Nos tia 7 O Demônios da Garoa No domingo Nós estamos acertando Essa banda Deve ser o túnel do tempo Essa aí já tocou aqui Um ano Mas nós estamos repetindo O túnel do tempo Depois na outra semana Na sexta-feira Nós vamos ter O samba de gaveta Que foi muito bom O ano passado Todo mundo adorou Aquele conjunto De Campinas Vamos ter Na Na No sábado À noite A Vive Itália É uma Super banda Legal demais Também de São Paulo Tipo do Do Bonani Vocês lembram do Bonani Então é uma banda Muito legal Também que vai vir No sábado E o domingo à noite Que eu ainda Tenho essa dúvida Como é que nós vamos acertar E tem aqueles sons também Durante o dia Nos almoços Isso No almoço vai estar O R6 Que é um conjunto Daqui nosso aqui No dia das motos No dia 8 Vai estar O Toca Raul Que é uma banda Aqui também De Batatais Que nunca tocou E vai se apresentar Vai estar Depois O conjunto É De rock Do Ricardinho Do doutor Ricardo A gente brinca É Ricardinho O Ricardinho O pessoal dele Do Claré Então eles vão trazer Vão A banda Para o pessoal Das motos No outro domingo Vai ter a Suelen No domingo Na hora do almoço Que é os carros antigos Nós temos um coral Da Cristiana Que nós estamos acertando Também Tem Tem É O Surpresa De conjunto Aí que vai Vai fazer Além Além dos Dos que eu já falei Que é Que é tudo novidade Mas nós temos Uma Um trio aí O quarteto Não sei ainda Do doutor Marcelino Doutor Saide Doutor Ricardo Laurato Do irmão Do Romulo Trevisani Que canta Uma cantora Muito Muito legal E eu agora Não vou lembrar o nome Porque a gente Eu conversei com eles Mas não tem E vai ser Uma banda diferente Que vai fazer também Pré-shows Então são pessoas Então são pessoas novas Muita gente Aqui da cidade Tem um Sandro Ele faz Algumas Coisas de viola Não é característica Do show Mas Gentilmente Por um dos patrocinadores Que a gente está acertando Que pediu para trazer Nós estamos trazendo Esse rapaz Para fazer uma meia hora De viola Muito bacana O cara é um artista Da viola Ele chama Sandro E ele vai vir fazer A pedido do patrocinador Então Muita novidade Assim Que a gente está trazendo Na questão do show Realmente É que a gente Pôde notar então Ainda sem contar Com esse que você não fechou Mas que já está quase Que Tudo fechado Em termos de cantor E solo Então nós não vamos ter nenhum Não tem tenor Eu tentei até trazer O grupo de Ribeirão Preto Que teve aqui O ano passado Agora nessas bandas Viva Itália Tem um cara Que faz o tenor Tem abarito Tem as pessoas Que fazem também Mas não vem Show individual Solo não Show individual Nós não trouxemos Nenhum esse ano Pois é que é uma das novidades Também É porque sempre vem Um ou dois tenores No ano passado Veio o pessoal do Minas Eu tentei trazer esse ano Mas eles estão com data fechada Não teve jeito E o orçamento com eles Ia passar um pouco Do que a gente tinha visto Mas a gente deixa eles Para um próximo ano Outra instituição Que for assumir a festa A gente indica E deixa eles decidirem É mas é o que você disse É preciso também haver Uma remodelação Eu por exemplo Eu gosto De música italiana Eu gosto Os tenores Agora já tem quem Já fala assim Mas essas músicas Outra vez É E conversa Tem uns que criticam Mas vai fazer o que? Jesus Que é Jesus Não agradou todo mundo E a festa E a festa é italiana E a festa é italiana Lógico que a gente não Embolou com tudo italiano Mas eles vão mesclando É porque você tem que agradar Todo mundo que está lá dentro Todo mundo que está lá dentro Apesar de todo mundo E a de viola Que é um pouco diferente Mas eu acho que é interessante Vamos ouvir O cara toca muito bem Quem gosta de música Gosta do artista Que faz a parte da Tanto seja viola Violão Não importa Mas isso agrada Quem gosta de música também Vamos tentar agradar Todo mundo É como uma taça Uma taça não gosta de música Não é Lógico? Não, eu não gosto Não gosto Bem Ô Zinho Só para a gente encerrar Esse bloco agora E a questão dos preços Dos pratos Já foram definidos? Já como é? Com certeza Já teve comentário Em reuniões já Sobre os preços Mas vai dizer Com certeza Vai ficar basicamente O mesmo preço do ano passado Mas como Eles dependem de Compra dos seus Produtos Matéria-prima Para fazer o seu produto E vai ser decidido Mais no finalzinho Mais próximo da festa Mas Possivelmente Deve manter o mesmo valor Do ano passado É porque mesmo Também a entidade Quando ela vai comprar Em grande quantidade Desse jeito Que é para uma festa Dessa envergadura Geralmente o fornecedor Também dá uma quebra No preço Faz um desconto Porque sabe que está comprando Em grande quantidade Com certeza Com certeza Os próprios Comerciantes de batatais Ajudam também No curso para eles Para conseguir sobrar Alguma coisinha Para as entidades A mais Bem Matassa Matassa disse Que vai responder A dona Maria Disse aqui Que gostaria Que vocês trouxessem O Ricardo Bombarda As pessoas Adoram As pessoas De mais idade Falam muito dele A Laíra Cotrim Também Diz que vocês Deveriam convidar O Bombarda O Bombarda Não vem esse ano Não vem bombardear O Ricardo O Lombarda Eu estive em contato Com ele Já faz uns 20 dias Quando me pediram Por que você Lá no Porco A Paraguai Da festa São Genaro O pessoal Da ABBA Dos carros Antigos Ainda falou assim Matassa Eles estiveram lá No Cotrim O pessoal Gosta muito Eu estou em contato Com ele Mas ele não tinha Data Para esse ano Então por exemplo Nós já tínhamos Ganho o show Do Demônios da Caroa E são poucos dias Teoricamente São poucos dias São três Três Uma semana Três na outra Costuma ser cinco Noite Quatro noites Uma semana Então você consegue mais E na data Que nós tínhamos Já que ele tinha Realmente De sábado Dia sete Mas o sábado Dia sete Já estava O Demônio da Garoa Na outra sexta No outro sábado Ele não podia Então eu Tentei entrar em contato Tentei não Eu entrei Em contato com ele Realmente E ele falou Gosta muito De vir aqui A gente sabe Que ele gosta Ele já teve várias vezes O pessoal gosta muito dele Mas realmente Não deu certo O ano passado Eu não tinha Convidado ele não Mas esse ano Eu falei Eu vou convidar O pessoal Pede muito ele E a gente convidou E realmente Ele não pôde Fazer Foi por isso Que ele não vê A gente conversava No intervalo Sobre Você citou No começo Do programa O Bonani Eu estava Dizendo do filho dele Que tem um programa Na Rede Vida Junto com mais dois Tenor Um tenor E uma soprano Bela Itália E você está E você está dizendo Que não sabia Que o pai dele Tinha morrido Eu não sabia Que o Bonani Bonani é muito amigo De todos nós Aqui na São Genaro Porque ele esteve Muito aqui Ele esteve presente Desde a primeira festa Vinha ele e o filho Desde 94 Lá não Aqui Na festa do Leite Quando a festa Estava aqui Então o Bonani Acompanhou muito a gente Eu não sabia Que ele tinha morrido Que Deus o tenha Um grande músico Um grande amigo É quem sabe Agora para o próximo ano Você possa Vocês né Quem sabe vocês né Se a pai for A promotora do evento Você trazer o filho E os outros dois Eu já fiz dois anos A música Deixa outros Acho que todo mundo Tem que mudar Porque muda Vêm pessoas novas Vêm outras pessoas É preciso ter mudança Sempre né A gente vai ajudar Se for a pai Claro que nós vamos ajudar Mas eu prefiro Que o pessoal Indique Todo mundo fala Eu acho que é bacana Ter uma A própria festa né Indicar as pessoas É sempre fazer uma pesquisa Mesmo que num pequeno grupo Para não tentar Desagradar muita gente Isso é isso daí Isso é um bom senso né Isso tem um bom senso No geral né Bem Zinho Você que está trabalhando Na promoção A gente sabe que A situação do país Ainda não melhorou Dizem que está Caminhando a passos lentos Uns dizem que sim Outros dizem que não Eu não sou economista Então não posso falar nada A gente sente alguma coisinha ali E na parte de patrocínios Vocês mantiveram os mesmos O pessoal foi solícito Esse ano O pessoal está com dificuldade De entrar com vocês Claro é Não podia deixar passar em branco Essa parte dos colaboradores né Porque sem ele Essa festa não tem nem como acontecer Então é um braço É uma âncora forte Para esse evento né E graças a Deus Eu só tenho a agradecer Porque em todas as empresas Que eu estive Foi recebido de portas abertas E posso te falar Que recebi 100% sim De todas as empresas Que colaboraram no ano passado Mantiveram o seu patrocínio Esse ano Então eu só tenho a agradecer A todos Que novamente Entendem o propósito né E sem eles Como eu disse Essa festa Não acontece Nesses moldes aí Para Que cada entidade Consiga assim Seu objetivo né É porque vocês precisam Lógico a ver Porque o que É consumido lá dentro Depois é dividido Para as entidades Agora se vocês Não tiveram Uma retaguarda financeira Bem antes do evento Para começar a trabalhar Vocês não trabalham Principalmente Grade de shows Uma taça sadista Você faz uma contratação Pelo menos 50% Você tem que adiantar Para o pessoal né Isso Isso aí Você não garante É isso aí Porque se não tem Você não consegue Contratar Ter shows bons E olha que esse ano Uma taça disso Agora falando dos shows Tivemos assim É É A generosidade De muita gente É um ligando Olha assim Eu tenho Um amigo aí Que possa Fazer um show Né Sem custo Né Gerar custo Para o evento Né Que isso é importante Então Isso Isso foi De muita importância Mas é o que você disse Precisa Desse captação De recursos Aí Para Que tem muito gasto Eu não sabia Como me puxaram Para mim Lá Eu até assustei O tanto de gasto Que tem Esse evento Então Agora Também Uma outra Pergunta Eu não sei Se você já pode Falar Se tem alguma Definição Se eu não tiver Também não tem problema Se não quiser Responder também Não Mas o pessoal Já fica Preocupado É o seguinte Qual vai ser A bebida Que vai ser servida Já tem marca Já tem definido Ou ainda está Para ser definido Isso No próximo Na próxima entrevista Porque vai Por incrível Que o país Vai ser resolvido Agora Três horas da tarde Dependo A resposta Agora Três horas da tarde Para a gente Bater o martelo Na bebida Mas é um detalhe É um detalhezinho Mas já está Bem encaminhado Bom Quer dizer Que pelo que a gente notou Então a festa Como todos Já está Muito bem encaminhado Falta pouca coisa Para ser definida Falta pouquíssimas Coisas aí Mas é o detalhe Agora Que você acabou Falei para você Que estava Da praça Com o secretário De turismo A montagem Já está sendo feita Para o evento Agora do dia 26 Que é a feira do livro E obviamente Já com essa estrutura Toda aí Para o Para São Genaro Uma coisa que acontecia Anteriormente No senhor Se ainda está acontecendo Porque faz algum tempo Que eu não faço A cobertura Do São Genaro Existia aquela Aquela noite De degustação Dos pratos Que era servido Isso não existe mais Não, não tem mais Não tem mais Foi extinguido Com o tempo Porque A festa foi ficando Bastante ampla Conhecida As entidades Já passaram Os pratos Várias vezes Então a gente Evitou de fazer Não tem feito Mais a degustação É porque parece Também que chegou A um ponto Que Iam muita gente Que já Estava virando Uma festa Já está bem Paralela E como era uma coisa Para apresentar Começou muita gente Porque realmente É gostoso Aí as entidades Tinha que fazer Como não era cobrado Nada E a gente não quis Entrar no esquema De cobrar Que não seria O objetivo E aí não dava Para fazer o prato Para 400 pessoas A gente começou a ver Que isso aí Não ia dar Muita E ia acabar virando Uma festa paralela Igual o desfile Da festa do leite Uma festa à parte Uma festa à parte Então a gente evitou É isso aí Tem mais alguma coisa Que vocês gostariam de falar? Pode falar Sim Tem um detalhezinho Que é Esse é o outro Quem quiser antecipar A sua mesa A Sueli Que fez Essa A Coordenação A reserva A reserva Das mesas do ano passado É a mesma pessoa Que vai estar Organizando para nós Que é a mulher do Laércio E tem até um telefone Posso passar o telefone Dela Eu conversei com ela ontem Ela disse Que pode passar o contato Dela sim Que é a mesma pessoa Do ano passado Então vai A Sueli O telefone dela é 992544829 Repete aí 992544829 É aquelas pessoas Que gostam de sentar Mais ali na frente Ficar um pouco mais Tranquilo com a família Tem um espaço Ali para Inclusive perto Do palco de shows Então já fala com a Sueli Com certeza Tem o dia Se quiser comprar o dia Ou tem o pacote Para todos os dias Então procura a Sueli E já garanta a sua A partir de agora Já pode ligar? A partir de agora Tá ligar, né? Tá feito já Então tá bom Só isso, Zinho? Eu acho que Nós passamos aí Com certeza Daqui o dia Voltando aqui Para te passar Mais informações Mas Te agradeço Aí o espaço Que você Apareceu para nós Agora você vai fazer um negócio Quem que ligou para você Falando que ia estar te assistindo Agora mesmo Mandou um mensagem Mandou alô para elas Minhas duas filhinhas Maria Júlia e Valentina Um beijão, tá? Papai ama vocês, tá? Aí, Matasso Muito obrigado Obrigado a você, Clare Por tudo Eu quero Também vou destacar Dois pontos também Que eu sempre A gente sempre fala Isso na festa Não esquecer Dia 8 No primeiro domingo Tem um encontro Dos motociclistas Não é Dos motoqueiros Como você me fala É dos motociclistas Motociclistas Isso é brincadeira Eu falo que no trânsito Ora nós somos motociclistas E ora nós somos motoqueiros E ora nós somos motoqueiros também Porque tem que cortar Tem que se enfiar Amor Sentou numa moto É alguma coisa Sentou numa moto Sentou numa moto Acabou Mas então Lembrar Dia 8 Ontem eu tive com o pessoal Os responsáveis Dos motoclubes Aqui de Batatais Que eu agradeço De coração Pela presença Numa reunião Que nós fizemos ontem lá Já estamos começando A divulgação A distribuição Dos panfletos E o ano passado Vocês convidaram também Os motoclubes Para vir aqui Se você quiser A gente vem de novo Vem com o pessoal Pode marcar com a Valeria Lá Eu vou vir com eles Um dia todo mundo puder A gente vem falar Sobre o encontro Como o ano passado Mas fica registrado Dia 8 O encontro das motos Lá na praça E no domingo seguinte Dia 15 O encontro dos carros Antigos Do antigo mobilismo Lá na praça Também Que já é uma tradição A aba Uma associação Batataense de antigo mobilismo Já está tudo acertado O pessoal já teve Na reunião Cozinha Então é bacana Da gente fazer De novo Essa divulgação Para o pessoal não esquecer Dia 8 moto Dia 15 Os carros antigos E obrigado E social E social Ok Estamos de volta Com o Educador Entrevista Agora recebendo aqui O Lucas Roberto Oliveira Silva Ele é engenheiro do trabalho Consultor de gestão Em e social Muito obrigado Lucas Pela tua presença Claro Eu gostaria de agradecer A casa Mais uma vez Pelo convite Feito E estamos aqui Para tentar Pelo menos esclarecer Esse assunto Que Nos últimos meses Tem trazido Uma certa dúvida E O que vocês tiverem Para perguntar A gente está à disposição Então vamos lá O e social Já faz algum tempo Lá que ele foi criado Agora parece que houve Algumas mudanças E com isso Você está fazendo Consultoria E empresas Para essas novas adequações O que mudou De lá para cá A gente tem que deixar Bem evidente Que Essas mudanças Está havendo Não só na esfera Digamos assim De e-social Que depois Mais adiante Eu vou comentar Com vocês No começo Esse novo governo Foi tido Como uma possível Extinção Desse Projeto Dessas Obrigatoriedades Acessórias E que hoje Pelo que a gente Está acompanhando Através das portarias Do Ministério Da Economia Que vai haver Duas plataformas Distintas No sentido De atender Tanto a Previdência Quanto o Ministério Da Economia E o mais direcionado A Receita Federal E nós estamos aí Em toda a região A nível até de Estado Contribuindo Com alguns Empregadores E é interessante Deixar evidente Que nesse mundo Da legislação Embora nós tivemos No primeiro momento Do governo passado Essa mudança Na legislação Trabalhista Agora nós estamos aí Tendo Houve o anúncio Dessa plataforma Do e-social E na sequência Nós tivemos aí Também Como já foi ditada Algumas normas Regulamentadoras Que já foram revisadas Isso a gente coloca aí Com a norma Regulamentadora Número 1 Ou seja Que seria o início De todas as Normas relacionadas Ao trabalho A número 2 Ela já foi extinta Enquanto Que a NR12 Também Que é uma Que trata justamente De máquinas Equipamentos E suas adequações Houve aí Uma flexibilizada Hoje nós estamos Em consulta pública Com Três legislações Que é a NR Número 4 Que trata aí Dos profissionais Relacionados A sua obrigatoriedade Dentro das empresas E também A forma de Oferecer as suas informações Através de Consultorias E etc Nós também estamos Em consulta pública A NR5 Que trata aí Da CIPA Que é tão famosa Que algumas pessoas Temem Outras Têm aí As suas oportunidades E também Nós temos aí Como consulta pública Voltada mais A construção civil A NR18 Só Deixar Até Os telespectadores Até Como participar De uma consulta pública Hoje nós temos Através do Portal Do Governo Federal Que é o Participa .gov.br Barra Secretaria do Trabalho Onde você tem lá Toda a sua contribuição Seja você Trabalhador Profissional E também Empresário Para estar Contribuindo Para essa nova Edição E formulação Dessas NRs Que está Nesse mundo Do trabalho Bem Lucas A gente sabe Que O empregador Hoje tem que Participar Do E-Social É uma série De perguntas Questionários Que tem que ser Respondidos E a partir De quantos funcionários O empregador É obrigado A fazer essa declaração Ou todos os empregadores Independente Do número De funcionários É Por que Que o E-Social Ele tem Houve muito Questionamento Pela razão Que ele é Do governo Fruto passado Do entendimento De uma gestão Pública Anterior Houve aí Um apelo Pela parte Principalmente Dos empresários Em ter Algumas particularidades Quando a gente Fala Daquela grande Empresa E daquele Pequeno Empreendedor Não existe Um número Exato De quantidade De funcionários A partir do momento Que eu Tenho Um vínculo Empregatício Eu já Tenho Que Fazer Declarar Essas informações O que Que estava Havendo Por isso Que houve Essa mobilização Tanto Que Nós tivemos Uma portaria Da desburocratização Do governo Federal Que estabeleceu Uma tratativa Diferente Para o pequeno E para o grande Empregador Isso Empregador Onde a gente Pode até Citar Que até Com a edição Dessa nova Norma regulamentadora Que trata De segurança E saúde Do trabalhador Ela trata Uma diferenciação Ou seja Aquelas empresas Que estão Classificadas No grau De risco 1 e 2 Caso ela Não tenha Digamos assim O risco físico Químico E biológico Ela desobriga Algumas necessidades De fazer Por exemplo Um PPRA Que é um programa De prevenção De riscos ambientais Um PCMSO Porém Não desobriga De fazer exames Admissionais Periódicos Só que tem um detalhe Importante Claré Que veio Com a inovação Que foi A questão Das assinaturas Digitais Uma vez Que o empregador Que não tem Esse tipo De risco No seu estabelecimento Ele tem Que fazer Uma declaração Dizendo Normalmente Se contrata Um profissional Que tem Um entendimento Quanto a esses Riscos Para que Seja feita Essa declaração Que a empresa Dele Não tem Esses riscos Porém Toda Vamos dizer Assim A assinatura Antes era De uma forma Digamos assim Informal Hoje você vai ter Que fazer Uma assinatura Digital Para realmente Dar mais Veracidade A essa declaração E que por sua vez O governo Ainda Digamos assim Eles estão Aprestes A editar Um formulário Ou um exemplo De como será Essa declaração Esse é Um dos pontos Que veio Essa nova Mudança Agora Eu me lembro Que quando As empresas Foram obrigadas A preencher Essas declarações Muita gente Ficou assim Temerosa Não só Empregadores Quanto empregados Porque surgiram Boatos Porque boatos No Brasil Aqui não falta A fábrica de boatos De que Todas essas informações Estariam relacionadas A receita federal Tem alguma Legitimidade Nessas informações É nessa nova Formulação Do comitê Gestor Do E-Social Nós tínhamos Aí os entes Que vem a ser Os órgãos Que participam Aí desse Desse projeto Que antes Nós tínhamos Aí E ainda Se perpetua A receita federal Propriamente dita A previdência social A secretaria Do trabalho Que é antigo Ministério do trabalho O Ministério do trabalho Que faz aí Digamos assim A pasta que faz Toda a gestão A única novidade Que houve aí Foi a não participação Direta da Caixa Econômica Federal Antes eles faziam Eles tinham Uma participação E que hoje Eles não participam Diretamente Eles são Co-participantes O que nós temos Aí hoje Até de mudança Desculpa Qual foi a pergunta? É se tem alguma Relação O E-Social Aquela declaração Preenchida Com a Declaração Da Receita Federal Isso Desculpa Totalmente O governo Ele entendeu Que toda a apuração De informação Nós tínhamos Aí uma grande Dificuldade Entre alguns órgãos Que não tinham Informações Tão direcionadas O que eles fizeram? Eles pegaram A dinâmica E toda a sistemática Da Receita Federal Para apurar Todas essas informações Tanto que A gente Informalmente Costuma dizer É que existe Toda essa legislação Previdenciária Trabalhista E quem vai apurar Isso vai ser A inteligência Da própria Receita Hoje a gente Vê muito mais evidente Uma inteligência artificial E a gente até brinca Também Enquanto a gente Está dormindo Todos os computadores Da Receita Eles estão processando Para ver se Apura alguma regularidade Algum ponto Que possa ser Digamos assim De questionamento Por parte Tanto do órgão Em contrapartida Depois do Do empregador Você estava explicando Sobre essas mudanças Basicamente O que é O e-social Que todas Essas informações Hoje São monitoradas Pela Receita Isso na realidade Então O que leva a crer É que a Receita Criou praticamente Um cadastro único Onde todas as informações Caem na boca do funil Ali Ali ela Monitora Digere E depois Distribui Passa aí As suas responsabilidades Só para ter Um entendimento Um pouco maior Quando a gente Trata desse assunto De e-social Embora Nossos Colegas Contadores Já tem isso De longas datas Uma inovação Que trouxe Desse mundo do trabalho Foi a forma eletrônica De declarações E disposições Quanto à saúde E a integridade física Do trabalhador Que antes A gente Utiliza E utilizava De forma Papel E agora A forma digital Que é um grande desafio Quando a gente fala Desafio É que A partir do momento Que eu tenho um documento Que ele fica engavetado Em algum momento Alguém pede A gente vai lá E apresenta Essa questão Relacionada A segurança E saúde Do trabalhador Ele vai ficar Evidente Na base Única De informação E diante Dessa portaria Da desburocratização Trata aí Como o CPF Como a identidade Universal Dentro do governo Ou seja Você A ideia Nada mais é do que Daqui Algum tempo Digamos assim A proposta A proposta aí É já A partir de janeiro Que todo Trabalhador Ele vai Ter aí A sua identidade Na base Do governo Através do seu CPF Não vai ter mais Aquela questão De você utilizar O PIS Para um órgão Ou seja A unificação A simplificação Isso vai facilitar Demais aí A vida do Trabalhador Que hoje A gente põe Alguns exemplos Da peregrinação Que os Trabalhadores Fazem Para querer Juntar documentos Para demonstrar aí A sua vida Laboral Que teve Durante Lá atrás Ou seja 28 anos Justamente E com isso Como o governo Tem essas informações Tanto da parte Fiscal Tributária Agora Tem aí A parte Também Previdenciária Mas também Relacionada A segurança E saúde Do trabalhador Você vê que Tanto Vai acabar Sendo isso Que você falou Porque hoje Uma criança Com 3, 4 anos Eu conheço Crianças aí Com 3, 4 anos De idade Que já tem CPF Quer dizer É o que você disse Vai ser um Um registro Único No país Porque hoje Não adianta Em poucos lugares Te pede o RG Te pede mais O CPF Quer dizer Que no No final das contas Vai acabar sendo Desse que você falou Assim Diante dessa Proposta Não Dessa portaria Assinada pelo governo Uma das Inovações Vai ser A regulamentação Da CTPS Que é a carteira de trabalho E previdência social Que hoje Nós utilizamos De uma forma Convencional Através do papel E que a ideia Nada mais é Do que Transferir De uma forma Digital Assim Até Falando em carteira de trabalho Também Lembro Você Da época do Ministério do Trabalho Teve Alguma época Aquelas pessoas Aquelas pessoas Mais Novas Que a gente até Emitiu bastante Carteira de trabalho Algumas pessoas Até me conhecem Dessa época E Querendo ou não Segue essa linha Da nova Era Através da Informação digital Que vai facilitar Demais Só que em contrapartida A gente tem as pessoas Mais simples Que querendo ou não Uma pessoa Mais próxima Vai ter Que está Auxiliando Essas pessoas Exemplo Que nós temos O canal Do Meu INSS Que é uma forma Totalmente digital Que facilita Também Um pouco A vida Porém Nós temos Que também Ter paciência Porque O fato De tirar a fila Da frente De uma agência Ela Trouxe o acúmulo De alguns processos Principalmente Quem tem O pedido Da sua aposentadoria Ou seja A gente tem Um período De adequações Também Tem essas adaptações É como você disse Do INSS Muitas notícias Circularam Principalmente No começo desse ano Hoje você Pela sua internet Você pede Aposentadoria Mas é o que diz Tem muita gente Que não tem acesso A isso Infelizmente É o que acontece Muitas vezes Em caixa eletrônico O cidadão lá Que não tem Nenhum grau De instrução Ele vai lá Para receber A aposentadoria dele Se não tiver Alguém do lado dele Também Lógico que é uma minoria Que representa isso Mas Se por um lado Melhora Por outro lado Pode dificultar um pouco Sem dúvida Mas eu acho Que o caminho Tem que ser esse Porque Senão o Brasil Vai ficar para trás Dos países desenvolvidos É Trazendo um pouco Essa era Da informatização Hoje É muito mais fácil Você consultar E acompanhar O status De um processo Que você tem Na esfera estadual Federal Ou seja É muito mais fácil Tanto através De um profissional Que você procura Através de um advogado Por exemplo Mas também Você é a parte Que também Tem as consultas Através da web Que também facilita Muito a sua vida É e tudo Você vê No serviço público Seja ali Municipal Estadual Federal Hoje tem lá O portal da transparência Se você quer saber Alguma coisa Você vai lá Quer dizer Antigamente Parece que era um sigilo Que ninguém podia ficar sabendo Sim Quer dizer Tem que ir evoluindo também Sem dúvida Porque hoje Nós somos um país emergente Senão já não vai sair disso aqui Quando é que nós vamos querer Ser um país de Vou dizer Primeiro mundo Mas pelo menos Segundo Sim É e é uma situação Que veio Para ficar Estava demorando E alguns especialistas Até salientam Essa situação Por que? Você tem muito mais praticidade Você sabe O momento Que você vai ser atendido Em uma determinada repartição E assim Facilita A vida Facilita Eu estava conversando Aqui com Uma Profissional De Biomedicina Num laboratório Aqui de Batatais Da Labor Med Ela me dizia o seguinte Que hoje Você pode até pegar O resultado do seu exame Pela internet Você já recebe uma senha No momento que você entrega o exame E pô Quer dizer Tem que evoluir Em todos os sentidos Sem dúvida Hoje nós temos aí Muitas vezes A gente ignorava Justificava Ah mas eu não sabia Talvez Por ignorância De querer buscar Hoje nós temos aí As redes sociais Que você acompanha De uma forma Instantânea A partir do momento Que tem uma edição De uma legislação Nova Lá em Brasília Por exemplo Automaticamente Nós já estamos Cientes Qualquer cidadão E é dessa forma Que vai evoluir E não precisa você ter Aquele monstro De computador em casa Hoje qualquer pessoa Qualquer criança Tem um celular no bolso Que tem internet Pelo celular Você tem acesso A todas Essas informações E um dado interessante Uma informação interessante Que é muito comum Hoje Tempos atrás A gente tinha Nossos pais Nossos avós Que antigamente Conversavam Com seus vizinhos Através do que? Do portão de casa Hoje não Justamente Hoje Você tem aí O celular Que Oi tudo bem Como tá Ou seja Querendo ou não Você tem A questão Positiva E também Tem a negativa Em contrapartida Você não vai ter O contato humano Ou seja Você tem também Que dosar Assim como Nós também Temos que fazer Nossos fios Porque se deixar Também Em cima do celular É perigoso Bem já falamos Bastante coisa Sobre o êxito social Sobre outros problemas Relacionados Eu te pergunto Lucas E o empregador Que não aderir Ao êxito social Ele sendo Obrigado A aderir E ele não Faz essa adesão Ele sofre Alguma penalidade? A gente tem que Deixar Bem evidente Que o fato De você Ser um Empregador E você tem Um trabalhador Vinculado a você É uma Legislação Que já se Perpetua Há muitos anos O êxito social Ele não veio Ou as novas Plataformas Ele não veio Para criar Nova alisação Eles só vão Dar agilidade Na informação O fato De você ter No seu estabelecimento De uma forma Informal Esse trabalhador Você está No risco De uma possível Situação Que a gente Exemplifica Que é o clássico De uma ocorrência De acidente Por quê? O simples fato De você Ter ali Um acidente De trabalho Possivelmente Dependendo Do potencial Esse colaborador Ele vai Ser atendido Aí pelo Um estabelecimento Público Automaticamente Vai haver Todo um questionamento Um questionário A ser preenchido E tal Que é obrigatório Que é obrigatório Lembrando Pessoal Que Os acidentes De trabalho Eles têm Que ser comunicados A previdência Social Muitas vezes É o prazo Para isso Nós temos aí O prazo De 24 horas Para fazer Essa declaração Que muitos Empregadores Que muitas vezes Eles nos chamam Para Oh, eu estou com Um problema aqui Venha aqui me ajudar Depois que A informação Ela já está Digamos assim Oculta Vamos falar Não que Não há possibilidade De regularizar Só que aí Nós temos E levar em consideração A questão da penalidade Nessa modalidade Aí De Digital Vai ser instantâneo Ou seja Você teve um atendimento No estabelecimento Público Automaticamente Nós temos A base de informação Do Ministério Da Saúde Automaticamente A previdência Vai querer saber O que aconteceu Foi um acidente De trabalho Não foi Ou seja A forma Digamos assim Está sendo Preenchida Nos quatro cantos E isso Dificilmente Vai ter aquela questão Ah, mas eu vou fazer Um Eu vou fazer Um curativo Interno Você dependendo Até pode Mas Tem o risco E sempre lembrando Que o perfil De colaboradores Que nós temos Hoje É um perfil Diferente A gente até Conversava aqui No intervalo Na época Dos nossos pais Nós tínhamos Muito Aquela questão Conservadora Ah, mas eu quero Evitar a justiça Vamos até citar Esse exemplo Eu ia citar Aqui agora Já que você falou É verdade Hoje a gente acredita Falamos isso aqui Que ainda pode acontecer O seguinte No passado Há muitos anos Quando A gente lembra Você ia trabalhar Em determinado lugar Se machucava Na empresa Talvez você não Era registrado Ou tinha qualquer Problema lá Então O patrão Chegava Aquela conversinha De pé de ouvido Vamos fazer um acordo Aqui Não vai falar Que foi acidente De trabalho Não Te dou um Negocinho aqui E tudo bem Ou então Aí o empregado Também talvez Não paria a denúncia Porque Ele ficava com medo De perder o emprego E muitas vezes Mesmo que perdesse o emprego Daquele ex-patrão Denunciar para o próximo Falar Esse cara me levou Na justiça Quer dizer Sem dúvida Ainda pode existir Não pode Porque às vezes A pessoa pode até Sofrer um acidente De trabalho Não vou dizer dentro da empresa Mas tem Você saiu de casa Para ir para o trabalho Você está Incorre em acidente de trabalho A caminho do trabalho Isso O trajeto O trajeto Acidente de trajeto Ele pode também Falar Não Fala que eu machuquei Lá em casa E tudo bem Sem dúvida Assim O que muitas vezes O empregador Ele não tem o cuidado É de apurar Realmente O que aconteceu A gente tem acompanhado Aí Alguns desfechos Que muitos empregadores Eles assumem O ônus Sendo que não são deles Não tem aquela apuração De que Ah O acidente foi aqui dentro O acidente foi lá fora Não existe uma investigação E esse fato de investigar Não é um costume Empresarial A legislação estabelece Que toda ocorrência De acidente Ela tem que ser apurada Investigada E analisada Para quê? É por isso que a empresa Tem que ter a CIPA Comissão interna A questão da CIPA Também é muito importante Para fazer essa avaliação Embora a gente não sabe Exatamente O que vai ser editado Nessa nova redação Que como eu salientei Está em consulta pública Mas a princípio A gente também Tem que pensar Por quê? O órgão fiscalizador De grande poder É a Receita Federal E o governo Fez o quê? Opa, peraí Eu estou tendo Algum problema Relacionado Por exemplo Ao trabalho Ele tem essa capacidade E O grande A grande sacada É o quê? Eles só fizeram Uma adaptação Relacionada A esse assunto Mas a plataforma É justamente a mesma Ou seja São pessoas técnicas Que realmente Estão do outro lado Apurando E que realmente Tem um resultado Muito mais preciso E que muito mais embasado Diferente que nós tínhamos No passado É trocando em miúdos Você disse que É difícil de investigar É preciso que haja Uma investigação Sobre o acidente do trabalho Mas a partir do momento Que aquele empregado Chegou avariado Com algum problema De acidente Chegou Vamos dar um exemplo Aqui O Batataz Que é onde recebe É a UPA E da UPA Manda para o hospital Chegou Fez a ficha Caiu no sistema Já aparece Gaelvis Justamente Já aparece Que aquele colaborador Segundo a declaração Dele Segundo a declaração dele Que ele estava Em trabalho A trabalho E aconteceu O fato Por isso que é interessante Muitos acidentes Ele Não pode Por que Da importância Do apurar Porque muitos acidentes O fato Do colaborador Estar com O uniforme Da empresa Automaticamente No calor Da situação A de onde Que ele funcionará Da empresa Y Vai lá E caracteriza E coloca A conta Do acidente Na empresa Só que muitas vezes Já existiu Caso Onde Esse empregado Não tem mais vínculo Apenas o uniforme Porém Houve uma caracterização E uma informação Até Do forno Ontem A gente recebeu Através Das redes sociais Que o governo Está estudando Vai Estar Mandando Para o Congresso Uma medida Que vai Existe a possibilidade Do FAP Que é o fator Acidentário Previdenciário Ou melhor Fator Previdenciário Acidentário Que é um limite Que os empregadores De determinado segmento Tem Pela quantidade De acidente A ideia do governo É o que? Levar isso Para a iniciativa Pública Pelo pouco Que a gente Teve aí No texto Base É que o FAP E o governo Não quer mais Fazer gestão Dele E isso vai Remeter Para a iniciativa Pública Da mesma forma Que hoje Nós temos Nossos carros Aí tem Aquele perfil De região Onde tem mais Incidente De roubo Em contrapartida Relacionada Ao acidente De trabalho Aquela empresa Que investe Mais em segurança Ela vai ter Uma diminuição Do custo Ou seja Muita coisa Há de vir ainda Com essas novas E aquela empresa Que registra Muito acidente Com certeza Ela vai ter Alguma perda E é muito interessante Inclusive de credibilidade Sim, sim Hoje as empresas De uma forma geral Você tem um indicador Que é Através Da frequência De acidente Que é através Dos registros Dessas ocorrências Só que em contrapartida Dependendo De você ter um negócio O simples fato De você Ser uma empresa Da vista Que aquele local É Tem muito acidente Isso muitas vezes O cliente Ele vai associar A sua marca Ao seu produto E isso A gente tem que levar Em consideração Principalmente A questão de mercado Porque A gente Muitas vezes A gente exemplifica Se eu estou Numa glôndula Querendo um produto Se eu tenho Aquela Determinada marca Eu associo A algum fato Que já aconteceu Peraí Se eu tenho O mesmo valor Se eu tenho A mesma característica Normalmente eu vou Para um outro produto Que não tem Essa repercussão Ou seja Esse mundo Do trabalho Relacionado A saúde E a segurança Já tem que andar Junto E outro detalhe Nunca se viu Toda essa mobilização Relacionada ao assunto Nos últimos anos Que nós estamos Tendo É, está aí Lucas, você tem mais Alguma coisa para dizer Para o nosso telespectador? Assim, a recomendação É que Diante dessas Possíveis mudanças Dessas novas edições Da própria legislação Alguns contadores Falam Nossa, vai ser mais Dor de cabeça Para mim Mas a recomendação É o que? Procure aí Os seus contadores Nós temos Algumas parcerias Temos alguns contatos Que é justamente Para buscar o que? A solução Para o empresário Para que ele não seja Pego de surpresa Justamente Por que? Depois que Você é Pego de surpresa Você vai ter que fazer As coisas mais rápido Dependendo da situação O investimento Ele vai ser muito Representativo Em relação A situação da empresa Por isso que é interessante O que? Já trabalhar De uma forma Antecipada Para não ser Surpreendido No momento É igual remédio Melhor tomar remédio Para prevenir Do que depois Justamente Remedial para curar Justamente Lucas, obrigado Pela sua presença Pelas informações O assunto é importante É interessante E a gente Deixa as portas Abertas aqui Outras mudanças Que tiverem também Que você achar Legal Trazer para o pessoal Pode falar com a Valéria A casa vai estar Sempre aberta Aqui para você Muito obrigado Claré Eu quero agradecer Como eu disse no início Já é a segunda vez Que eu venho aqui Para falar Do mesmo assunto Com essas modificações Mais uma vez Obrigado Pelo convite Feito E também Estou à disposição Para a gente Falar do assunto Que realmente Vai ter Muito o que falar Já mesmo Dessas novas mudanças Que logo mais Às 18h30 Tem o Cidade na TV Com o Fernando Nunes Trazendo mais notícias E mais informações Para vocês E o Educador Entrevista Volta amanhã Depois do Fique Sabendo Trazendo novos convidados Mais informações Importantes Para você Só posso desejar Uma boa tarde E até amanhã Aguardo vocês Até lá Tchau